Termina nesta quinta-feira o prazo de inscrições para o concurso que definirá a Corte Real do Carnaval Solidário 2011 de Bragança Paulista. O repórter Danilo Aguiar é quem traz outras informações pra gente. Danilo. A Jussara é a Corte do Carnaval Solidário 2011 de Bragança Paulista será composta por cinco cargos. A de Rei Momo, a de Rainha do Carnaval, Primeira e Segunda Princesas e também o Sambista de Ouro. Eu converso agora com o presidente da Liga das Escolas de Samba, Paulo. Quais para participar? As inscrições vão até o dia 27, na série da Secretaria de Cultura. Ou pode tirar a ficha no site da Liga, www.liase.com.br, fazer a inscrição lá na Secretaria de Cultura até o dia 27, às 18 horas. Quais os requisitos necessários para o candidato concorrer a um desses cargos e compor a Corte do Carnaval Solidário? Pode representar uma escola de samba ou não, ser maior de 18 anos e ser morador aqui em Bragança Paulista. E cada cargo tem uma premiação também, é isso mesmo? Isso, Rei Momo, R$ 2.000,00, Primeira Rainha, R$ 2.000,00, Primeira Princesa, R$ 1.200,00, Segunda Princesa, R$ 900,00, Sambista de Ouro, R$ 900,00. Só mais uma informação, quando é que acontece, que horas que acontece o evento de escolha da Corte do Carnaval? Acontece no dia 5 de fevereiro, no Jornal do Dr. Lourenço Quiles, com a apresentação das 5 escolas de samba aqui de Bragança Paulista, a entrada R$ 5,00, vai ser cobrado um grado de R$ 5,00, e a escolha da Corte de Mirim no dia 6, a partir das 17 horas também, com a entrada franca. As inscrições para a Corte de Mirim também vão até o dia 27? Até o dia 27, na Secretaria de Cultura e Turismo. Tá ok, Paulo, obrigado pelas informações. Jussara, eu volto com você no estúdio. Tá certo, obrigada Danilo, obrigada Pauline pela participação com a gente. E a campanha de doações da TV Altiora se encerrou nesta quarta-feira com mais um caminhão levando donativos à escola adventista, utilizada como depósito pela Prefeitura. Nesta quarta-feira, mais um caminhão com donativos foi retirado pela Prefeitura de Bragança. A retirada e a distribuição das doações para as famílias necessitadas está sendo feita pelo Fundo Social de Solidariedade. Até o momento, foram arrecadadas cerca de 20 mil litros de água, aproximadamente 200 mil peças de roupas, mais de 10 mil litros de material de limpeza, 20 toneladas de alimentos, mais de 3 mil pares de sapatos, além de colchões, geladeiras, fogões e duas TVs. Isto sem contar as doações levadas pela TV Altiora nesta quarta. Apesar do encerramento da campanha na emissora, quem quiser fazer sua doação deve levar os donativos à escola adventista, que fica na rua Padre Egídio Porto, número 100, no Jardim Anchieta. São aceitas doações de roupas, alimentos, calçados, leite e água, e também móveis e utensílios domésticos, já que muitas famílias na região perderam tudo. Lembrando que a Associação Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, que está auxiliando na separação dos donativos, está precisando de voluntários. Os interessados devem ir até o Colégio Adventista das 8h da manhã às 6h da tarde. O Atchala Jornal termina por aqui. Outras notícias você confere na edição inédita desta quinta, às 7h da noite. A gente se vê. Até lá. A gente se vê.